Essa semana, um incêndio na Estação Ecológica dos Fechos, em Nova Lima, na região metropolitana da capital mineira, destruiu a vegetação em uma área de cerca de 60 mil metros quadrados. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a baixa umidade do ar foi uma das causas do acidente. Um alerta especial foi dado a 12 estados mais o Distrito Federal. Um dos problemas do período da seca é o aumento no número dos focos de incêndios registrados nesses estados. Nenhuma nuvem no céu. Em Brasília, já são 69 dias sem chover. 12 estados das regiões norte, centro-oeste e nordeste estão sob influência do chamado centro de alta pressão do Atlântico, que impede a aproximação de chuvas. E elas só devem retornar no fim de setembro. Os estragos deixam marcas no solo. Os incêndios são comuns nessa época do ano. A maior parte causada por pequenos agricultores. O número de focos de incêndio é correlação direta com o período seco, com o grande número de dias sem resiste de chuva. Que a vegetação muito seca se torna extremamente inflamável e, portanto, favorável ao início de incêndio e, principalmente, o seu alastramento. Os focos de calor diminuíram 60% de janeiro até hoje, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Ibama, por causa do aumento das chuvas. Mas a vigilância continua. O número de brigadistas de incêndio contratados para atuar na zona rural de pequenas cidades passou de 1.700 no ano passado para 2.040 esse ano. A preocupação é que, com a seca mais forte, os agricultores voltem a queimar o solo sem usar as técnicas adequadas. Existe a técnica de queima controlada. A primeira coisa que ela estabelece é que seja feita a cero, ou seja, que o fogo fique confinado. Então, se você colocar no horário apropriado, com poucos ventos, com a inclinação não tão elevada, esse fogo vai ficar ali confinado. Existem as técnicas para que isso seja feito. Então, a gente sempre procura estabelecer que estados, municípios, as existências técnicas dos estados, passem essas técnicas aos agricultores e usem menos o fogo necessário.